O acidente foi registrado no cruzamento entre as ruas Iguatemi e Cruz Alta, no bairro Pinheirinho, envolvendo dois carros, um palio e um massaveiro, ambos com placas de pato branco. O SAMU realizou o atendimento do motorista que conduziu o palio, sendo que aparentemente o condutor não teve ferimentos graves. A polícia militar também esteve no local.